E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Marinheiro da Estrada. É, gente, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Olha aí, gente, olha aí como é que dá o clima aqui na região do Rio Grande do Sul. É, do calor para o frio, é isso aí, gente, do calor do Nordeste para o frio do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, gente, quase chegando ao nosso destino, quase chegando na cidade de Nova Alvorada, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul. Temos que pegar uma rodovia vicinal, uma rodoviazinha simples. Olha aí, gente, aqui também, no sul, também tem rodovias mal conservadas, sem acostamento. É, não é um privilégio só do Nordeste, não, viu, gente? Aqui no Rio Grande do Sul também dá. Olha ali as montanhas, ali com as nuvens, bem no meio dela, desunido ali, ó. Ó, tá vendo? Aqui as nuvens são mais embaixo. Olha aí, ó. Os morros ficam acima das nuvens. Tá dando para ver aí, Leila? Tá. Tá vendo? Nessas rodovias vicinais, gente, a gente passa por muitas propriedades, propriedades rurais, assim, de pequenos cortes, aí. Muitos sítios, muitas chácaras. É um lugar bonito de se passar. É, como eu vou nos dizer, né? É no interior, né? Vai demagado esses buracos aí, ó. Aí, ó. Ei, buraqueira. Ei, buraqueira. Que é um pisoca na Alicante. Olha o rio aí, ó. Ei, mas tem que ser bonito de ter um rio, né? Vamos ver se eu acho o rio. Vamos ver se o rio é grande. É bonito o rio aí, ó. Olha a chacrinha do lado do rio aí, ó. Aí o riozinho aí. Olha os animais. Olha os gatos lá, ó. Olha lá, tudo vaca holandesa. Aqui na frente também tem, ó. Aqui também tem. Olha as vacas holandesas aí, ó. Aí, ó. Tem holandesa, tem jersey. Essas aqui não são todas holandesas. São todas holandesas, não tem mistura aí, ó. Holandesa com jersey e com outras raças aí. Aí, bom dia. Aí, gente. O sol começando a aparecer lá onde tem aquelas nuvens. Interior do Rio Grande do Sul. Região próxima à cidade de Camargo, isso aqui. Rio Grande do Sul. Essa rodovia é uma rodovia municipal, está uma vicinal. É a vicinal 132. É. 132, uma RS. Nossa, que barulho. Barulho, buraqueira, né? A estrada é uma colcha de retalho. E eu tenho que descobrir o que que é que está solto nesse canto que fica fazendo barulho. Fazendo um barulho extra, hein? Olha ali a névoa, como é que está ali. Gente, não está bastante névoa. Estava 8 graus. Quantos graus estava? 8. 8 graus, olha. Quando a gente saiu do posto. E o sol está começando a clarear agora. O pessoal está começando a plantar agora. Nessa época do ano, gente, tá? Para quem é lá da região Nordeste, Norte. Nessa época do ano, aqui no Rio Grande do Sul, na região, não sei lá se é aqui ou em todo o país, né? Eles procuram plantar mais pastos. Que é o caminho que eles vão fazer a silagem. Para ter o ano todo. Para depois plantarem soja ou milho. E também para proteger a terra. E para proteger a terra do inverno. Então esse ano aqui, esse ano não, essa época. Se eu falei esse ano, desculpa. Então essa época aqui é a época do chamado do defeso, né? Defeso não. Vazio sanitário. Defeso é peixe. Olha, olha essas vergamotas aí. Olha as vergamotas. Para quem não conhece vergamotas, tem a laranja cravo, mimosa, bixirica. Tem vários nomes estranhos. É parecida com a focama, não é? É. Então tem certos lugares que se chama de laranja cravo. Alguns bixirica. Mimosa. Mimosa. A região do Paraná é mimosa. A região sul. Ah, mostrando, gente. Não sei não, mas parece que girou. Não. Não girou não. Oito graus não vai girar. Tem clarinho demais ali? Não. Né? Oito graus não vai girar. Olha o gado aí, ó. Oito graus não vai girar, mas não sei de maneira, mas acho que não deve dar. Não. Mas lugar do outro, viu? Só uma cobertinha foi o suficiente hoje. É só aí uma coberta. Já foi mais do que o suficiente. Essa é a região de Camargo. Rio Grande do Sul. Olha, ó. Cidadezinha pequena também. Pequeno Portes. Cidadezinha de interior. Camargo. Olha o Porte aí. A entrada da cidade. É bonitinha aí, ó. Camargo. E nós vamos continuar aqui rumo a cidade de Nova Alvorada. Estamos a aproximadamente uns 14 quilômetros. Uma caminhada longa a gente está. Apesar que a viagem não foi tão grande assim, uma viagem de 1.100 quilômetros desde a origem, na cidade de Arassaribama. Falei certo agora? É. 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 Falei certo. Arassaribama. Hoje, gente, é dia 18. É. Dia 18 de maio de 2020. São exatamente sete horas e vinte minutos, sete horas e vinte minutos, sete horas e vinte minutos, aqui no interior do Rio Grande do Sul. O pessoal está perguntando se não teve live no Face ontem. Ah, gente. A live do Café da Marinha. Esse domingo que passou não fizemos live, tá? Não encontramos um ponto no horário da live, um ponto que tivesse internet boa pra gente poder fazer live. Então, é esse final de semana, não houve live. Será que eu não falei esse ano de novo? Estou com esse ano na cabeça? Olha a fumaça lá, com os raios do sol batem nela. Olha que bonito que está a imagem aí que a Leila está fazendo aí, os raios do sol batendo na fumaça lá. E mais toda essa neblina, toda essa neblina que está aparecendo, que faz com que as nuvens desçam até o solo. Aí, olha, bonito. Tem umas imagens bonitas. Olha o pé de verbo. Pergamota ali, olha. Pergamota ali, olha. Ali é laranja, acho. Os pés de laranja lotados, lotados. Essa época é a época das pergamotas, né? Então, o pé ficou amarelinho, dependendo da região. E essa fruta, depois que ela pega uma geada, à medida que ela vai pegando a geada, ela vai ficando mais doce. E eu não sei agora se o meu celular vai ter internet pro GPS. Mas vamos, nós vamos achar o Inés. Daqui a pouco nós vamos achar o Inés. É assim, gente, né? Passando da cidade. Olha aí, gente. Uma região de estilo aqui, ó. Capitação de grãos. Região de capitação de grãos aqui. Nossa, tem uma sujeira feia no vidro. De alguma cooperativa. E agora nós vamos entrar, literalmente, dentro da nuvem. Vamos nós entrar pra dentro da nuvem. Pegar essa neblina agora, aí, ó. A neblina tá forte. Aí, ó. Agora está nas nuvens. Se sentindo nas nuvens. E agora o sol brilhando aqui do lado. Agora o sol brilhando. Eita, imagem bonita. Agora do sol. 11 quilômetros ao nosso destino. Essa rodovia aqui, gente. Pode perceber que também é igual aquela rodovia Transpiauí que a gente passou lá e muitas outras, né? As árvores, muitas vezes, vêm rente a rodovia. Vários lugares não tem acostamento. Não tem área de parada. Aqui tem uma área de parada por causa dos ônibus, né? Uma caminhada grande do Nordeste até aqui, né? Mas já estamos na região sul do Brasil de novo. E logo, logo, a gente vai voltar pra fugir desse frio, né? É, não sei pra onde a gente vai. Não sabemos. Será pra onde que vai ser a próxima viagem? Deus sabe. Deus sabe pra onde vai ser. Você tem que começar a procurar. É, daqui a pouco a gente já encosta o caminhão. Enquanto descarregam, a gente já vai começar a procurar um novo destino. É, porque aqui disseram que é o pessoal mesmo que descarrega. É bonito de ver essas localidades de interior. Aqui um aviário bem grande aí, ó. Criação de galinha. Uma granja. É. Aqui um aviário bem grande. Aqui um avião. Aqui um aviário bem grande. Essa região aqui a gente encontra Muitas aves mais exóticas Igual o jacu Jacu é bonito Muitas vezes a gente acha por aí Olha aí Bora onde subiu o morro Cidadezinha Interior do Rio Grande do Sul Estradas medicinais Vicinais Medicinais Estradas medicinais Ei marinheiro Acorda Acorda homem Eita Agora entrou Olha aqui no vento nessa marcha Olha o morro tudo preparado Já o plantado Plantado pastagem É bonito de ver esse verdinho Da pastagem Tem 800 metros Filhos que já Essa câmera tem hora que ela não dá uma mudada de cor Dá uma clareada De repente é uma esprecida Ela dá uma amarelada Que nem deu agora a pouco Acho que é por causa do salho do sol Olha o descidão Me... Ajuda a segurar aqui pra pôr o carregador no seu celular Não consegui Segura ou não? Não Colocou? Agora a carga A carga Descer devagarzinho E pelo jeito Tem um trevinho na frente Em 300 metros Vem à esquerda Parar 132 Só batendo É o sol Vitamina D Pura Olha aí o gado bonito Bem na frente da porta da fazenda Só esperando o tiozinho abrir o portão É gente, agora eu vou pegar o sol Bem na frente Viramos para outra direção Próximo a Alvorada Já está mais ou menos perto do município É a Alvorada Quase chegando ao nosso destino Com o sol batendo assim Até a poeira do vidro A gente enxerga Falei Alvorada Não é Alvorada É Nova Alvorada Estou trocando o nome da cidade Gente, hoje eu estou trocando o nome Tudo? Eu acho que Acho que o tio está dormindo ainda Só o técnico está acordado Foi esse frio Tem neurônios Dormindo ainda Olha aí Hora de ficar um pouco quieto Né Leila Porque eu Tem gente falando que eu falo demais Tem que ficar um pouco quieto Gosto dos seus vídeos Mas você fala demais E fala mesmo Fala mais que o homem da cobra É, mas eu não gosto quando eu não falo É, essa região aqui Agora, gente É sempre mesmo a loucura A gente procurar o endereço Procurar o cliente, né? Ontem eu até coloquei no meu celular E Hoje de manhã Quando eu estava vindo Que eu lembrei Aí eu fui colocar Como estava salvo Deu certo E agora eu queria colocar no seu Porque eu estou gravando com o meu Não tem internet pra pôr Mas daqui a pouco a gente acha Mas está salvo aí ainda? No meu, claro Hã? No meu deve estar Tá, tá Está salvo aí Daqui a pouco a gente já Já libera Daqui a pouco a gente vai chegar na cidade O que é que você quer? É, mas não é pra Não é pra entrar na cidade Ah, é antes da cidade? Não É pelo que eu via depois Não tenho certeza Sim, sim Porque no GPS não achou a rua, né? No GPS do caminhão Não existe Não achou a rua Mas assim que a gente estiver chegando mais próximo A gente já para E já acaba a gravação Pra gente poder achar o endereço Sempre gosto, gente Eu gosto muito de fazer estradas medicinais Nessas aqui Estradas que andam pelo interior dos municípios, né? Pelo interior do estado É muito bom Olha aí a declina forte Bastante declina E o sol nascendo nessa hora Uma imagem bonita Realmente Olha aí a declina E o sol Bastante corra Mas aí A região que a gente anda Já é muito boa Outra granja aí A criação de aves Pelo que eu vi Nessa região aqui também E a agricultura familiar, né? Olha só As curvinhas apertadas aí As curvinhas feias Pelo Nosso GPS aqui Marcando 3 quilômetros Pra chegar na cidade Darer 132 Essas Essas Essa rodovia assim As pessoas tem que andar Com bastante cuidado, viu? Porque é Muita curvinha fechada Muito E às vezes tem muitos caminhões Desse daí, ó Muita carreta Madeira, né? Transportando madeira Transportando Lenha Lenha, né? Sempre tem que ter Bastante cuidado Porque às vezes Vai descer um morro Desse aí Como as curvas São muito fechadas Não dá pra soltar Muito não Porque de repente Vai devagar Porque de repente Você encontra um caminhão Desse aí Devagarzinho Na tua frente Aí dá caca Então tem que sempre Andar atento Bastante atenção Porque senão Pode Pode não dar bons resultados E mesmo se olha Uma curva Você não sabe Se ela é muito fechada A frente ou não É Eu me guio muito Pelo GPS também O GPS me ajuda muito A ver isso Quando eu olho Uma curva na frente Eu já olho Pro GPS E pela curvatura Do GPS Já dá pra ver Mais ou menos A situação que é Olha aí O pórtico da entrada Na cidade Chegando ao nosso destino Nova Alvorada Vamos fazer o seguinte Para que eu coloque o GPS Nesse e filma Com o teu Será que tem espaço Com o teu? Olha aí gente Nova Alvorada Nós vamos Dar uma Né? Pode começar A filmar com o meu Aí Nova Alvorada Nosso destino Muito bonito O pórtico Isso Olha bonita A pastagem aqui Gente Olha só Pastagem ou gado? Gado Gado Pastagem não Como é que você chamava isso? Potreiro? Ah Potreiro é onde tem Grama Os animais ficam Ah Isso aí é um curral Eu acho Curral Curral Então As peças estão carregadas Galera É isso aí pessoal Agora nós vamos ter que Procurar o endereço E nós vamos ter que usar Esse outro celular Só fiz esse vídeo Para mostrar para vocês Que nós já estamos chegando No nosso destino E daqui a pouco Nós vamos correr Atrás de carga E vamos ver Qual será A nova entrega Que a gente vai fazer Qual será O novo O novo destino Da Muriçoca Opa Olha a pontezinha Aqui ó Olha aí ó Por isso que tem que vir devagar Atrás de uma curva De repente tem uma surpresa Olha aí o riozinho De pé Olha que bonitinha A ponta aí Né? Aí gente Tá? E entrando Entrando aqui Na cidade De novo Tá ok galera Então é isso Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe Olha a cidade aí ó Olha o pessoal Movimentando aí Esperando para abrir A empresa Nossa empresa Grande aqui É isso aí gente Fiquem com Deus É gente Estamos passando Pela cidade Aqui agora E vamos ver Se a gente Chega No endereço A gente conseguiu Colocar o endereço No telefone E tamo perto Do nosso destino Tá vindo Do telefone A internet Do teu celular Ia funcionar mesmo Andamos mexendo E acabamos desligando Os dados móveis Eu desliguei Os dados móveis Ontem Porque eu não estava Conseguindo acessar A internet E nos meus dados móveis Aí eu desliguei Para acessar O wi-fi do curso Para poder baixar O vídeo Que a gente estava Desde sábado Tentando baixar E não conseguia Verdade Desde sábado É que ficou Um vídeo longo Mas Eu olhei Eu olhei o vídeo E não tinha o que cortar Mas resolveu Esse vídeo anterior Gente A gente resolveu Fazer com duas câmeras Né Uma câmera estática E outra câmera Na nossa mão Aí eu falei Deixa a câmera ali Gravando direto Ali E daí a gente vai A gente corta os pedaços E usa Só que a Leila Foi editar o vídeo Falou assim Não Tá muito bom o vídeo Não tem onde cortar Tá tudo interessante Não Não diga assim Bom Uma sequência Né Tá uma sequência Eu cortei Exatamente De um De uma câmera E coloquei Da outra E ficou integral O vídeo Aí E o rapaz Diz que é por aqui Mesmo Nós paramos Agora há pouco Ali Para pedir informação E disseram Que é por aqui Mesmo É que eu Eu tinha uma placa Que era 4,40 de altura Aí por isso Que eu fiquei Na dúvida Se a gente Poderia vir Por aqui Ou não Mas não tem Não tem problema Não Estamos chegando Diz que aqui Tem um T Daí A gente vai Virar A esquerda A esquerda E já vamos Chegar no cliente Olha aí Imagem bonita Vire a esquerda Com o sol Aqui a esquerda Será que está frio Ou é o bueiro Saindo fumaça Ele passa No buraco Olha a nuvezinha Bem fina Ali Dá para ver Um pouquinho É O destino É bem aqui Gente É essa Essa empresa Aqui Então para aqui Já É para aqui Não Não é aqui Não é aqui Ali na frente Mais na frente É que mandou Entrar por aqui É depois que vir É aqui Olha Aí Baço e Pancote Esse é o cliente Olha aí Agora aqui Não vai ter espaço Produtos agropecuários Tá É aqui mesmo Que a gente vem Então vamos lá Para cima Lá para cima Olha aí Passo e Pancote Esse é o cliente Tá ok pessoal Então É isso aí Chegamos Bem facinho Pronto Ah deve ser aí a descarga Ó Deixa eu botar o caminhão ali Pode pôr mais para frente Que eu acho que aí Eu acho que aí é a descarga Ônibus Agora é só esperar O horário Que ainda é 15 para as 8 Tudo cedo Daqui a pouco dá o horário Daí a gente vai lá E entregar A nossa mercadoria Ok cliente Ok meus inscritos Chegamos no local Grande abraço Tchau 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 Tchau